Levanta a mão todo mundo então, calma aí ó, levanta a mão Sangue, sangue, sangue O beat ele é tranquilo pra seguir o ritmo Daquele senso que vai ser o crítico Olha só, vou ter que te contar É a diferença, eu tenho senso crítico, eu não vim pra criticar E é essa a questão, o meu discernimento Você fala muito, eu tenho argumento Por isso que eu te falo, você morou nessa parada E isso que acontece, rima boa articulada Por isso que eu tô aqui no palco A diferença é dos que tem rima e dos que fala alto É essa a questão, então você fica quieta Porque é questão de rima, você é analfabeta Por isso que aqui vai ser socorro, esporro Você pode até guitar, mas vai ser o grito de socorro Sim, sim, sim Ele falou que eu vou pedir socorro, eu acho que não Como eu vou pedir socorro se você vai pro caixão? É muito fácil de você falar essa parada Só que a nova lenda aqui tá na sua frente, camarada É muito fácil de você falar É várias fitas que eu grito Meu grito te irrita Só que eu não tô gritando, não Foi você que gritou Porque tava faltando improvisação Olha só, você fala demais É mentira, é você que não sabe tá improvisando Esse parceiro chega aqui, fica falando a beira Cala sua boca, mano, eu não tô de brincadeira Adele, amado, saiba que já está morta Agora a própria morte vai bater na sua porta Você já fala demais, aqui é a batalha Até porque, parceiro, sua rima é bem falha Você tá aí, fugindo, é com o olhar Porque se olhar pra mim, parceiro, você vai apedrejar Olha só, ele olha assim Só que aqui, parceiro, é o seu fim Até porque eu rimo e eu vou até o fim É fácil falar merda e depois tentar ganhar de mim Levanta a mão geral, vem ó Sangue, 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 sangue Você quer ser modelo? Quer usar isso de passarela? Você fala que eu grito, que eu uso minha goela Porque a sua ideia foi dizer ruela É claro que eu grito é porta-voz de uma favela É essa a questão, agora tá fudido Eu tô gritando, pois eu grito dos esquecidos É essa a questão, e dos refugiados Por isso que aqui, vou te deixar de lado Vai me deitar num cachorro na parada Pra quem tem a mão de suada E deitar em um cachorro não é nada É essa a questão, entende que aqui Não vai ter solução Lu, a morte vai bater na minha porta Por isso mesmo que aqui, você só canta lorota A morte vai bater na minha porta No bang, é história bíblica Não me pega na minha porta, eu passei sangue Meu Deus do céu Meu Deus do céu Por enquanto O jogo não vai começar Pode voltar Tranquilidade Essa menina contra esse garoto Tipo, eu tô rimando Sua ideia é de esgoto Você pode até falar que eu sou escroto Eu sou o que tu vigia Essa é a vigia da vida dos outros Aí fica complicado Já era aliado O meu voo tá picotado Igual você Que hoje eu vou pegar e partir em dez pedaços Falo da vida dos outros Você que não tem proceder Quem fala da vida dos outros Aqui é você Tá falando o que eu falo é demais Parceiro na minha frente Você é pura guerra E depois pede é por paz Eu não tô entendendo nada Tem rima, rima, rima Gente, ele só fala É uma sobagem, uma parada Até porque aqui vai na sua cara Sabe por quê? Seu nível é bem fraco Eu falo bobagem A questão que é isso Bobagem foi o que a sua mãe fez É essa a questão Eu tô aqui rimando Por que aqui nesse mundo Você só está pesando Tô pesando Vê se cala sua boca Eu venci a depressão Você não vem com ideia à toa Até porque parceiro Se falar é demais Meus amigos é morrer E você é tanto faz Você usa depressão Comete falha Eu também tenho problema Mas não uso isso Pra ganhar batalha Calma aí Tem mais uma Só deu com ela A depressão afetou O instinto dela Como que vai me afetar? Eu venci a depressão Nada pode me parar Você quer falar demais? Parceiro é bobagem Ele tá se achando O rei da malandragem Eu venci A depressão também é o aliado Por isso que eu falo Eu não tô atrasado Eu errei muito, Deus Perdoa meus pecados Purifica minha alma Pra me ser abençoado Purifica sua alma Só que meu parceiro Eu te pego aqui na reta Você fala essas coisas Ataca sua alma Até porque sua fala Nunca te forma direta Barulho pra você ser raro Brwnie Brział Boa 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 Obrigado.